Francisco Almeida, acho que é lá no... Desculpa atrapalhar, você sabe onde fica a rua Francisco Almeida por aqui? Eu acredito que ela fica lá, disse que ela fica lá, disse que ela fica lá pro lado do... Peraí, ela acabou de pedir informação. Francisco Almeida. É, pra querer ir pro lado do... Subir nessa rua aqui, se eu não me engano. Você fica aí voando assim, né velho? Ela tá pedindo informação, você fica bem no meio, parece uma anta aí no meio... Não, não, rapaz, eu tô dando informação pra moça. Calma! Oxê! Eu vou por aqui então. É que eu tô com pressa, deixa eu falar. Essa Francisco Almeida, ela é paralela com alguma rua conhecida? Querida, eu falo pra você, pra cá não tem rua, pra cá não tem rua, desculpa. Calma! Calma, amor, calma! Por favor, a rua Francisco Almeida você conhece por aqui? Francisco Almeida, acho que é lá do... Francisco Almeida, acho que é lá do... Daqui pra cá, pra... Pegando a de... Perdão. Desculpa, tô passando a informação pro... Oi? Então, a Francisco Almeida... Eu já fui em vários lugares aqui e falaram que não é por aqui que vocês envolvem. Tá, veja aí que a gente já dá um jeito por já. Tá. Francisco Almeida, que eu moro pra cá, ela não é estranha essa rua. Francisco Almeida, 32. Tá. 32 está aqui mesmo, ó. Lá pra cima, 2 está aqui mesmo, 2 está aqui mesmo, 2 está aqui mesmo. 2 está aqui mesmo, 2 está aqui mesmo. Tchau. 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 Tchau.